Agora eu prevenho, ele não pode passar, né, Fred? Ele não pode passar, então eu posso mover minha cabeça, puxar e fixar a posição. Então, se eu fizer isso, antes de passar, se ele passar, eu posso fazer, não tem problema. Mas eu preciso puxar mais, e eu preciso fazer mais hip-scale, então eu preciso trabalhar mais para isso. Ok? Se eu for mais tarde, eu quero dizer. Mas agora eu vou fazer esse exercício, né? Então, aqui, hip-scale, coloco o meu pé aqui, coloco o meu braço, coloco o meu braço, coloco o seu braço. Ok? Então, hip-scale, coloco o meu braço aqui, não coloco o meu braço. E, por esse movimento, eu posso prevenção, passar o guardo. Eu posso, quando eu estou aqui, eu posso ir para o lado do lado, Vamos lá. Vamos fazer o sweep, o somente. Primeiro, o hip escape. Do no hospital test, do no hospital. Do no hospital test, do no hospital. Do no hospital. Minhas mãos são assim. Primeiro, eu tenho que mostrar para mim que eu quero fazer o hip escape e puxar. Primeiro, ele coloca mais pressão. Ele coloca mais pressão. Quando ele coloca mais pressão, eu controlo o armamento. Olha, minhas mãos. Para os outros. Tentar voltar. E este lugar. Minha mãos é a minha mãos. Aqui. Então, eu vou continuar. Agora, eu coloco isso com a minha mão. Eu não dou espaço para ele. Eu vou fazer o clésor. Porque quando eu coloco aqui, como este lado. Aqui. Eu coloco. Eu não deixo ele escapar a mão. Aqui. Aqui. Eles precisam ser fortes. Aqui. Minha cabeça fica. Aqui. 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 Oi! Aqui. Repolar. Etapa. que ele escapa o chão e tenta escapar o chão. Eu quero que vocês aprendam como manter esse fio muito bom. Nunca deixe homoplatas, nunca deixe escapar o chão. Quando eu tenho esse fio aqui, é muito bom. Aqui também. Aqui também, entre os meus fios. Eu posso passar. Mas aqui é melhor. Ele não pode... Porque às vezes quando eu tenho a fio aqui, eu passo. Ele toma as barras. Então é difícil. Eles precisam trabalhar muito para escapar esse fio. Mas quando os fios aqui, eu vou direto para o lado do lado. Então... Eu sempre procuro para esse lado, e para esse lado que eu quero passar. Depois eu começo a puxar no Disney. Porque... E o chão é elevado. Eles sempre fazem o Disney. Ele tem que puxar. E o chão é elevado. E o meu chão sempre vai para o seu chão. E o meu chão é elevado. Você pode olhar para ele. Você pode olhar para ele. Ele vai levar para o chão. E o chão é elevado. Minha cabeça sempre vai para o chão. E quando eu... vou para a frente... Minha cabeça também... vai para a frente. Você pode olhar para a frente. Então... Você pode olhar para o chão. Você pode olhar para o chão. Você pode olhar para o chão. Nunca fazer isso. Excelente. Então... Eu posso usar minha arma aqui. Sem problema. Eu tento ir para o Kimura. Ok, mano. Você pode olhar para a frente. Quem vai? Minha cabeça. Perfeito. Kimura. Eu tento... Eu vou pegar as guardas. Não deixe as guardas. E... Ok. Você põe assim. Muito. Ok. Você pode fazer isso direto. Você pode fazer isso direto. Mas... Eu sempre penso em algo diferente. Então... Certo. 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 E então... Certo. Não faça... Certo. 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 Eu não vou ficar em plato, eu nunca coloco minha hipótipa, eu pego, mas não faça isso, como aqui, ou assim. Eu vou ficar aqui, com as pessoas, com a minha direita. A única coisa que temos que fazer é puxar. Então, agora veja de trás, eu não gosto de ir de trás. Então, veja. Ele tenta ir para o Kimura. Não despegue suas hipótipas. O corpo fica em plato. Fleta. 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 Ok? Normal. Quando você faz esse controle, faça o controle. A mesma parte da guarda. Quando você vai para a parte da guarda. Normal. Eles começam a puxar. Eles querem fazer espaço. Então, eu não deixo de fazer espaço. Então, não deixem eles fazer espaço. Então, sejam muito baixos e muito fortes. Contrarem tudo. Não deixem eles fazer espaço. Eu luto, eu vou aqui, eu vou aqui, eu pego aqui, eu pego aqui, e depois eu apenas... E ele não quer fazer isso, eu apenas... Eu vou subir, eu vou subir, e eu vou subir. Não é porque ele me levou. Não vai tentar. Eu não sei o que você diz, mas não estamos bem. Eu me levou, e tinha uma ideia para mim, não é? Para eu subir, com a mão. Mas você sabe, a maioria dos começadores, eles não usam esse pão, para evitar isso. É muito estúpido, se você ficar com eles aqui, se alguém tenta subir, Eu vou subir. Não, eu vou subir. Show me, show me. Você tem esse pão, não importa. Ok. Então, se eu faço muito rápido esse movimento, relaxa o pão. Então, mantém o pão aberto, aberto, aberto. Normalmente, mantém o pão aberto. Porque sabem que esse movimento é muito forte. Então, mantém o pão aberto. Então, se eu faço isso, muito rápido, eu não posso olhar. Eu não posso tirar o pão aberto. Então, eu tenho que subir, e quando ele estressa o pão, estressa, puxa, puxa, puxa. Eu vou subir muito alto, assim, com o meu pão aberto. E então, fica mais fácil. Então, agora minha cabeça, olha, eu estou aqui. E pressionei o meu corpo. O meu corpo está aqui. Tentando se mover. Então, sempre pressionei. Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Lá, lá. Lá, lá. Mas... Eu tenho que realmente controlar o seu pão e os braços. De aqui, se eu... Essa arma só me suporta. Aqui. 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 De aqui, eu venho de volta. Tentando se mover. Tentando se mover. Eu acho que ele gostou agora. Tentando se mover. É uma técnica muito boa para ir para o monte. Mas... Tem que controlar o seu corpo. Controle. Aqui, eu vou. Estou aqui. Tentando se mover. Tentando se mover. Tentando se mover. Tentando se mover. Algumas vezes eu posso chegar aqui. 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 Tentando se mover. Mas nunca deixe ele. Ele abrir essa mão. Aqui. 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 Se ele fizer isso... Se ele fizer isso, ele vai fazer isso. Lá. Aqui. A única coisa que você tem que fazer é dar um espaço pequeno, você vai com as mãos mais altas, e você põe um pouco as mãos. Você pode fazer a minha perna ir abaixo. Se eu for a minha perna ir abaixo, eu estresse. O outro lado fica aqui. O outro lado fica para bloquear, para controlar a minha perna. Eu estresse e uso sobre a minha perna. Depois faço um pouco de hip-scape. Isso me ajuda a fazer hip-scape. Então, eu tenho a barra armada. Claro, se eu quiser ir à barra armada, eu vou usar esse movimento extra aqui. Porque, olha, é difícil de ir. Então, eu tenho a barra armada. Eu tenho a homoplata. Para ir ao homoplata é só pressão. Ok? Então, nós fazemos apenas esse movimento. Não, não. Não, não. Aqui, passa a barra. Pode ir para o lado. Um, aqui. Um. 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 Um pouco de hip-scape. Um. 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 Você sabe que você tem que fazer mais hip-scape, puxar o hip-down, mas nós não vamos fazer isso, só isso, faça as levas, abro-lo, arm bar, novamente, as levas vão muito perto, não assim. Nós acabamos aqui, depois vamos lá, ele sempre controla essas levas. Então vamos, vamos lá. Vamos lá. Eu apenas me movo no meu corpo. Eu coloco aqui e coloco aqui. Então, a hora vem aqui. Se manter o corpo assim, coloco. Isso não é bom. Isso não é bom. Isso não é muito bom. Jiu-jitsu. Jiu-jitsu é a minha carne. Coloco tudo. Vou fazer uma forma de P. Um X quadro. Um F. Um F. Um F. Um F. Um F. Um F. Então, vamos fazer isso. Eu tenho isso, mas... Olha, a arma é a última. E eu não controlo esses arma. Então, eu passei. Mas eu perdi isso. Então, eu misto ele, hein? Você não pode fazer isso. Se, se eu estou aqui, então eu vou ficar aqui. Eu vou controlar a arma. E não estou aqui. Mas a X guard, pode não puxar? Então, primeiro vamos para a X guard. Eles vão pegar aqui. Eles puxar aqui. Eles vão seguir aqui. For certeza vão seguir. Ou... Move os braços. Descubra os braços. Sempre mantém a mão. Como assim. E depois, puxar. Com o seu lado. Clique. Sempre vai direto para a X guarda. Quando você ataca da parte. Sempre... X guarda. X guarda. X guarda. Faz pedal. Se for press Putcar... Faz pressa. Faz pressa. Faz pressa. Faz pressa. Em qualquer lugar. Realmente. Faz pressa. Em qualquer lugar. Vem, você tem controle de linch 또. Vem. Você pode começar a movimentar, como este, como este. Se você movimentar sua mão com a mão aqui, ele pode ir para o armbar. Se você pegar a mão aqui, não é perigoso. Ok. Depois, nós vamos lutar com o outro. Ele vai me apressar, eu vou pôr ele. Eu vou pegar a mão aqui. Eu vou pegar a mão aqui. Eu vou pegar o armbar, eu vou para o meu lado. E o meu apoio me apressar para ficar nesta posição. Eu vou pegar o armbar. 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 Ele nunca segue. Nunca segue. Eu vou pegar o armbar. Eu vou pegar o armbar. Eu vou pegar o armbar. É muito bom. É tão fácil. Eles ficam, sempre ficam. Para lutar eles, você tem que fazer muito forte, sabe? Então, quando você tem a arma aqui, eu não estou em meus braços, ainda não. Então, você pode ir para os braços ou você só mantém, porque eles vão continuar indo para os braços do seu braço. Então, eu coloco esse braço na frente e depois coloco o braço. Agora eu tenho isso. Então, veja. Agora ele não pode pressionar. Então, eu coloco esse braço. Ou eu posso continuar indo para os braços. É a mesma coisa, se você irá direto para o seu braço. Mas agora eu vou pôr e pôr. Então, se eu fizer isso, eu nunca vou deixar o braço. E se ele for pressionar, ok. Mas se ele não for pressionar, eu vou pegar o braço, tentar pressionar o braço. Pegar o braço. Pegar o braço. Pegar o braço. Vou mostrar novamente ou não vou pegar? Não. Então, agora estamos aqui. Estas são aqui. Estas são aqui. Estas são aqui. Estas são 8 braços. Não é possível que esteja. Estas são aqui. Porque, às vezes, eles estão segurando o braço. Estas são bem. Estas estão tentando ir para os braços. Eu gosto de pegar assim. E agora, mesmo se ele tiver a minha braço, se a mão não está livre, não importa. Então, vai para os braços. Se você quiser ficar, não interessa. Não se apresenta. Vamos a lutar. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. E nós podemos estandar também. Sempre tem que trabalhar. O Jiu-Jitsu não é assim. Aqui é fácil. Oh... Isso é muito importante, você não pode parar, temos que continuar indo, até ele pressa, pressa, Alapu no quadro para me suportar, agora vamos pular para o guarda, então temos isso, alguns cara são muito fortes, eles empurram esse quadro, sem problema, держa, kkk, toque, tudo, mas não lose, termine, se você perder, não deixe os montados essa piedra, Isso é forte para mim. Prova de montar. Não montar. Aí eu vou começar a mexer. Com essa arma. Eu posso tentar pegar essa arma do top. Você tem que criar algumas coisas. Você não precisa fazer apenas as gripas que eu te mostrei. Você tem que criar algumas coisas para romper sua balança. Você tem que romper sua balança. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.